Nesta manhã, residentes de medicina e funcionários do Hospital Getúlio Vargas fizeram um protesto contra as péssimas condições de trabalho na unidade. Até medicamentos já estão em falta. A manifestação foi pacífica. Pelo menos 150 pessoas, entre médicos, residentes em medicina e funcionários do Hospital Universitário Getúlio Vargas, percorreram as ruas próximas ao HUGV para pedir melhorias nas condições de atendimento ao público. Os manifestantes reclamam que faltam medicamentos e materiais básicos para exercer a medicina. Há muito tempo a gente vem ajeitando aqui, acolado, ajustinho de poder funcionar. Está faltando remédios básicos como o de pirona, fio para sutura, material para cirurgia. Então não tem como ninguém trabalhar, professor, residente, enfermeiro, ninguém trabalhar sem estrutura. O diretor do hospital diz que desde o mês de abril vem alertando as autoridades da falta de recursos no HUGV. Com isso, segundo ele, cirurgias e internações no hospital foram canceladas por falta de material. Nós chegamos a um caos econômico e financeiro, fazendo com que todo o estoque nosso de medicamento, insumos e materiais para operar, para manter o paciente com dignidade e com segurança, acabou. Isso deveu a uma falta de suporte orçamentário de Brasília para que a gente pudesse comprar e pagar esses insumos adequados para o não fechamento do hospital. O orçamento anual do Hospital Getúlio Vargas é de 30 milhões, mas esse ano só foram repassados 18 milhões. O reitor em exercício da Universidade Federal do Amazonas garantiu que 3 milhões já foram assegurados por meio do Ministério da Educação para amenizar o problema. A professora Márcia pessoalmente está no Ministério da Educação, empenhando-se para que os recursos sejam liberados. Ela obteve já no dia de ontem a liberação de 3 milhões, que são suficientes para atender as necessidades dos próximos 15 dias e o compromisso do Ministério da Educação de que mais recursos virão para que nós possamos terminar o ano dando prosseguimento às atividades normais do hospital. Para o presidente do Sindicato dos Médicos, a falta de recursos está ligada à pretensão do governo federal de privatizar a gestão dos hospitais universitários do país. Esta é a intenção do governo federal, é entregar a gestão dos hospitais universitários inicialmente, a IBC, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, e num segundo momento, os hospitais públicos, estaduais, municipais, também serão geridos pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Essa é a privatização da saúde, onde o lucro vai prevalecer sobre a saúde. O Hospital Getúlio Vargas realiza, em média, 400 cirurgias por mês. Os serviços que foram paralisados devem ser normalizados nos próximos 15 dias. Os carros e motos que estão disponíveis para o leilão do Detran já podem ser visitados. Os lances vão ser feitos na próxima semana. Já para os proprietários que não querem perder os automóveis que foram apreendidos, ainda há tempo de recuperá-los. Carros de várias marcas e modelos, motos, caminhões e até sucatas. São mais de 320 veículos, todos em um pátio do Detran há mais de três meses. Os veículos não foram resgatados pelos donos. As pessoas que arrematarem os carros vão receber a transferência sem taxas e quitados, junto ao Detran. O valor que é arrecadado com o leilão, ele é usado para regularização dos veículos. Então, exemplo, se um veículo saiu por 5 mil reais e os débitos dele com o Detran, IPVA, enfim, 3 mil reais, paga-se todos os débitos do veículo e se devolve para o proprietário os 2 mil reais que ficaram. Os interessados em participar do leilão, primeiramente, é interessante que eles venham aqui no pátio olhar o veículo que interessa a ele. Através de um catálogo, eles identificam o valor mínimo do veículo. Eles participam dando o lance no lote que interessou a eles. O leilão é aberto a qualquer pessoa. Para participar, é necessário levar os documentos pessoais e comprovante de endereço. Os lances acontecem nos dias 10, 11 e 12, no Clube do Trabalhador, SESI, a partir das 9 horas da manhã. Confira agora a previsão do tempo para este sábado na capital e no interior do estado. Em Presidente Figueiredo, o tempo neste sábado fica nublado, mas o sol aparece. As temperaturas variam entre 24 graus e 33 graus. Em Parintins, pela manhã, o céu fica nublado a encoberto. A mínima é de 25 graus e a máxima de 33 graus. Já na capital, neste sábado, o tempo também terá sol com poucas nuvens. A mínima deve chegar a 22 graus e a máxima a 28 graus. Na tarde desta quinta-feira, policiais e agentes de vários órgãos públicos voltaram ao centro da capital para atuar na Operação Centro Seguro 4. Hoje, o resultado da ação foi anunciado. São sete hotéis e um bingo que foram fechados. A operação foi deflagrada depois de mais de três meses de investigações realizadas pela Polícia Civil. Ao todo, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão, sete hotéis e um bingo foram fechados. São casas que exploram a prostituição e a gente nem está falando sobre prostituição infantil, que é um crime muito pior, mas a prostituição em si não é algo que seja bem visto na cidade de Manaus. Exploram bingos com pessoas doentes. Qualquer eventual irregularidade que seja encontrada vai ser notificada, vai ser autuada, vai ser lacrada, para poder a gente combater essas operações que não são do nosso interesse. Na maioria dos hotéis, a divisão de vigilância sanitária encontrou várias irregularidades que colocavam a saúde dos frequentadores em risco. No Remolos Club, além da insalubridade, foi constatado que a casa tinha alvará para funcionar como pensão, mas, na verdade, atuava como motel. Um dos principais alvos da operação foi o bingo Asas da Sorte. O local funcionava de forma clandestina havia mais de dois anos. Os trabalhadores que saem do seu serviço já vêm para cá para gastar o seu salário aqui. Os jogos são manipulados, as pessoas são enganadas. Nós já achamos alguns documentos, vamos verificar se esse senhor aqui que aparece nos documentos é o proprietário dessa casa. Durante a operação, outro homem foi detido por portar entorpecente. Todas as pessoas detidas foram levadas ao primeiro distrito integrado de polícia. Após denúncias anônimas, a polícia desarticulou um laboratório de tráfico de drogas no bairro Jorge Teixeira 3, na zona leste da capital. Levi Clins de Souza Lima, de 21 anos, e Manuel Jean Marinho Vaz, que também de 21, foram presos por policiais civis na rua Jacaré, no bairro Jorge Teixeira. No local foram encontrados aproximadamente 300 gramas de substâncias entorpecentes, entre cocaína e oxi. Uma balança de precisão, um revólver calibre .38, cinco munições do mesmo calibre, celulares, além de material para o refino e embalo da droga. A dupla foi presa após denúncia anônima feita à polícia. É o Manuel que assumiu a ser o proprietário da droga, assim como do mini-laboratório que foi encontrado lá. O Levi também foi encontrado na casa, aparentemente, e a princípio negou, que não sabia de nada, mas não há como fechar os olhos para esse fato, na medida que ele estava na casa. Estavam batendo a droga no local. Levi Clins e Manuel Jean foram autuados por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. A dupla será encaminhada à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, no centro de Manaus. A dupla será encaminhada à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa.